O kit Adriano Galisteu, com a miniatura, o kit madame, a necessidade da mais amor, o folio hidratante da Ana Furtado, o kit de miniatura, de maria e mamãe, o kit Patrícia Bravanel, a clutch que é incentivo para nós, muito bonita tá gente, toda veludada, e o feixe dela, metade, é uma carteirinha de mão, bem bonitinha mesmo, melhor do que a do ano passado, olha o sabonetinho, olha que meu negócio, é uma florzinha rosinha linda, achei bacana, para montar kitzinho de dois sabonetinhos desse, com uma colônia, porque tem a miniatura do Essence, no mesmo, no mesmo que a estampa da florzinha né, aí aqui o kit Floracense, só não tá a pulseira tá, mas tem o hidratante, a necessaire, e olha a colôniazinha que a gente já conhece, eu sou apaixonada por essa colônia, não pode usar, eu tô filmando, mas pode ver, tem problema não, é não, porque ela postou pra cá não, mas pode ver, depois eu filmo, os kits, kits de miniatura ó, são três miniaturas que vem nessa caixinha, que isso aqui é um clássico, sempre vem, Natal veio, dia de mês do ano passado também veio, isso aqui que é lançamento ó, do próximo episódio, Patrícia Bravanel, Eterno, o Eternal intenso, linda a embalagem, olha a caixinha dele aqui, que coisa linda, gente, fazendo um vídeo rapidinho, só pra vocês conhecerem assim por alto, tá, porque, já tá quase iniciando a reunião, tá corrida aqui, esse aqui é o, é de 80ml, né, vem nessa caixinha aqui ó, caminho das águas ao algodão, bem cheiroso, esse aqui é aquele outro kit do, é Paz da Manhã, vem com hidratante, a colônia, esse aromatizador de ambientes, e esse creme de maus, kit de vida, com duas miniaturas, esse aqui é só do próximo episódio, ó, a caixinha dele que coisa linda, são duas de miniatura, é o de verbena e o de lavanda, e a menina está maravilhosa, não faz muito bom, o kit Isabela em fiores, vem com hidratante, a colônia e o batom, caixinha que linda, lançamento, lançamento também no próximo episódio, o lixo, achei linda a embalagem, olha a caixinha que linda, muito bonita, lançamento também ó, miniatura da Thaís, ó, no mesmo formatinho, achei linda, olha a caixinha, ela foi lançamento dia das mães no ano passado, e aqui ó, o kit Eliana, com Eliana Cristal, e um Eliana Glamour, nessa caixinha que linda, o kit de óleo, olha que lindo, esse aqui também veio aqui no Natal, se eu não me engano, o da Cláudia Leite, que ó, vem com essa necessária aqui, muito bonitinha, creme, não, hidratante corporal, e a miniaturazinha, e cobre leite intenso, e o tão esperado lançamento, ó, Juliana faz Deluxe, a caixinha dele, que linda, e olha esse perfume, que tá virado do outro lado, olha que luxuoso gente, essa embalagem, muito, muito bonita, e por último tem aqui ó, creme hidratante pra áreas de secadas, bem grandão, pra saber que fosse menor, mas é bem grandão, 75 gramas.